Bom dia, alunos do Colégio Futura, professor Juan, sou professor de Geografia de vocês no ano 2021. Sejam muito bem-vindos a nossas aulas de Geografia. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou formado em Geografia desde o ano de 2006, trabalho em várias escolas particulares e também na rede pública. Então já tenho um tempo de experiência com Geografia. E a partir de agora nós chegamos ao mundo geográfico. Nós chegamos à Geografia, que não é mais a Geografia como você aprendeu do primeiro ao quinto ano. Geografia não é uma matéria que envolve a parte de decorar conteúdos. E sim, é uma matéria que vai despertar em você um senso crítico, um posicionamento sobre os fatos que acontece, seja onde for o local que você estiver. Então eu vou falar um pouquinho agora para vocês um pouquinho. Sexto ano, Colégio Futura, iniciando nosso ano letivo do ano de 2021. Em pouquíssimos tempos estaremos todo mundo no presencial, assim que tiver todo mundo vacinado. E daí para em diante nós não teremos mais gravações. Então nós estamos iniciando as gravações até chegar a vacina para nós todos termos uma segurança, para a gente poder voltarmos para a escola de uma forma mais segura. Tanto vocês como nós professores e toda a equipe que envolve o colégio, correto? Então muito bem, o que é Geografia, o uso da Geografia. Vamos ver um pouquinho agora. O uso da Geografia. O que significa a palavra Geografia? Grafia da Terra. Uma ciência que surge na Grécia e ela vai se evoluindo até chegar no século 21 de uma forma de um posicionamento crítico. A Geografia é classificada em Geografia Humanas. Ela vai trabalhar as relações do homem sobre o meio. A Geografia Física, as partes internas da Terra. E a Geografia Crítica, o seu posicionamento sobre os fatos, sobre o que acontece, seu posicionamento crítico, a sua criticidade. Essa é a Geografia que nós iremos abordar a partir do sexto ano até vocês chegarem ao seu ensino médio. Então muito bem, nós temos aí agora um índice, o que é Geografia, né? Então nós temos espaço geográfico e espaço natural, a dinâmica do espaço geográfico. Primeiramente, espaço é onde nós estamos no momento atual. Se ele quer dizer um espaço geográfico, ele foi construído pelo homem. Se eu quero dizer um espaço natural, ele não é construído pelos seres humanos, assim pela própria natureza, porque todo o espaço, a deus de formação do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, ele está em constante transformações e mutações sofridas pela ação antrópica. Quem é a ação antrópica? A ação antrópica, nós vamos falar um pouquinho da ação dos seres humanos perante ao espaço que ele vive hoje. Tanto o natural como o geográfico. Tanto o geográfico. Nós temos a dinâmica do espaço geográfico. O que é Geografia? Lugar. O lugar é onde ocorre o nosso cotidiano, onde você está no momento atual agora, onde vemos pessoas conhecidas e outras. Não. Cuidar do lugar. Nós temos uma importância muito grande dentro da Geografia, com a importância com o meio ambiente. Se você não tiver uma forma de preservar a natureza hoje, no futuro, seus filhos não vão ter um planeta de uma forma saudável. Opa! Saudável. Nos dias atuais, nós já não temos um planeta saudável. Estamos vivendo, desde o 18 de março de 2020, a pandemia do coronavírus, onde já matou quase 230 mil brasileiros. Dentro da nossa cidade, quase 275 pessoas no momento atual. Então, nós temos aí, então, um mundo que já está... Um planeta que está vindo, sendo destruído pela ação antrópica, atenção no tio, a ação antrópica, a ação dos seres humanos, desde o século XVIII. Nós fomos falar de uma forma mais intensa, na primeira Revolução Industrial. E a partir do momento, até o momento atual, no século XXI, no ano de 2021, que nós estamos no século XXI, nós temos aí, então, vários problemas que começaram no ano de 2021. Lembrando que o século XXI começa no ano de 2001 e vai terminar no ano de 2100. Então, aprender a cuidar do lugar onde você vive é uma das ações mais importantes que vai te proteger para você viver no meio ambiente saudável. Aí vem uma teoria, sexto ano, que nós iremos trabalhar ela no decorrer do nosso ano letivo, que chama-se Desenvolvimento Sustentável. O que é Desenvolvimento Sustentável? Onde você tem progresso, tem emprego, pessoas trabalhando, preservando e cuidando da natureza e das gerações futuras que um dia vão nascer. Quem são as gerações futuras? Seu filho, lá no futuro que você terá. Como que ele vai pegar um planeta? Como será? Se você está pegando um planeta hoje, no sexto ano aí, com seus nove anos, dez anos, já no planeta, uma pandemia viral, nunca seus pais não viram, seus avós não viram. Nós temos lá uma pandemia, uma pandemia quando foi a última gripe espanhola, mas não dessa forma. Essa pandemia igual nós temos atual, ela é a mais perversa que nós vamos ter aí. Nós estamos tendo perante o surgimento do planeta Terra, passando já a pandemia, a peste negra do século XV. Então, muito bem, aqui nós temos a importância de proteger o meio ambiente, cuidar do lugar, jogar lixo em lugares não apropriados, provoca degradação do meio ambiente e vários tipos de doenças, poluição visual, proliferação de doenças de insetos e animais. O mosquitinho da dengue vem aqui, coloca um ovinho, dois, três dias, está voando para todo lado, aquele tanto de filhotinho picando em todos nós e adoecendo os seres humanos, lembrando que a dengue também mata, só que a dengue é transmitida pelo inseto. Cuidar do lugar, jogar no lixo é uma ação importante para cuidar do lugar onde vivemos. É fazer a sua parte como ser humano, como cidadão crítico, dentro cuidando, preservando o meio ambiente. Preservar, ah tio, eu faço a minha parte, mas o meu vizinho do lado, o meu colega que senta atrás de mim, joga papel no chão, não, não importa, faça você a sua parte, faça você a sua parte, conscientize as pessoas da sua família a preservar o meio ambiente. A importância é que tem a preservação do meio ambiente para nós seres humanos. chegando ao lugar ou saindo dele. Nós vamos ter pessoas saindo do lugar, pessoas entrando do lugar. Onde você vai ver, no lugar em que você vive, pode haver pessoas que chegaram de outros lugares distantes ou próximos, bem como pessoas que partiram também de lugares que ficam distantes ou próximos. Aí já entra um outro movimento na geografia. Quando você sai de um lugar, você é emigrante. Quando você chega, imigrante. Os movimentos migratórios no processo que envolve a geografia no âmbito nacional e internacional e nível mundial, que é o mundo. O nível internacional, quando envolve o planeta todo. Nacional, nós estamos falando do Brasil. Espaço geográfico, espaço natural, paisagem. Tudo que eu consigo enxergar, até onde o horizonte dos meus olhos consegue enxergar. Se eu olhar para o lado aqui na minha casa, eu vou estar enxergando uma parede. Então é uma paisagem que eu vou estar. Se eu vou estar na natureza, eu vou estar enxergando até o final, onde eu consigo enxergar. Uma paisagem natural, quando eu falo uma paisagem, não é modificada pelo homem. Paisagem cultural, paisagem geográfica, é cultural e geográfica que nesse âmbito é a mesma coisa. É paisagem que foi transformada pelos seres humanos. A sua casa foi Deus que fez? O mundo já nasceu com a sua casa pronta? Não. Seus pais, seus avós, sua família trabalhou muito para poder você ter a casa que você mora hoje, dentro de uma questão, transformando a paisagem. Porque aí onde você mora, onde eu moro aqui, há séculos atrás, éramos todo um espaço natural. O homem veio e vai substituindo o espaço natural pelo espaço geográfico. Então corresponde tudo que é perceptível aos nossos sentidos. Visão, audição, tato, olfato. Paisagem, floresta tropical, paisagem natural. Cidade de São Paulo, paisagem cultural ou humanizada? Aí eu tenho uma paisagem cultural ou humanizada. Olha, eu tenho aí agora, nós temos a questão aí, paisagem natural. O que é uma paisagem natural? Representa a parte do espaço que o homem não modificou, não destruiu. Olha que bonito o espaço que o homem não destruiu a natureza. Um espaço que ainda que a natureza, ela por si, ela tem os seus mecanismos de desenvolvimento. Paisagem cultural ou humanizada, nós temos aí um espaço geográfico, um espaço natural, né? Onde nós temos um requisito envolvendo aí, no caso, a paisagem que foi construída pelos seres humanos. Quem construiu os prédios, as pontes, o ônibus que está passando aqui, a iluminação, foram quem? A ação antrópica. A ação antrópica substitui a partir de agora a palavra seres humanos. A ação antrópica significa seres humanos. Chegando ou saindo do lugar? As pessoas deslocam de um lugar para o outro. Dentro dos movimentos migratórios, em busca de melhores condições de vida, ou fugindo de guerras, ou problemas naturais, como as secas. Aí nós falamos de movimentos migratórios. Quando eu saio, se eu saio de Uberaba para ir para Uberlândia, a partir do momento que eu saio de Uberaba, eu sou imigrante. Quando eu cheguei em Uberlândia, eu sou imigrante. Imigrante é a saída do destino velho. Imigrante é a chegada ao destino novo, a paisagem nova. Onde você pode ser uma migração. Dentro do seu próprio país, chamamos de migração interna. Fora do seu país, migração externa, no exterior. E muitas pessoas, tem dois motivos que fazem as pessoas migrar de um lugar para o outro. Ou a força de atração ou força de repulsão. O que é força de atração? Você é atraído a ir em busca de melhores condições de vida. Força de repulsão, você está vivendo em um país que vive uma guerra civil. Atenção, o que é guerra civil? Uma guerra que acontece dentro do mesmo próprio país. A própria população brigando entre si. No Brasil, nós temos uma intensa guerra civil. O tráfico de drogas, a polícia de um lado e os traficantes do outro. E a partir desse momento, nós temos o que então? Os motivos que fazem as pessoas migrarem. E também, problemas naturais. Você vive num país que está no meio de duas placas tectônicas. Pode ter terremoto a qualquer momento e você pagar com a vida. E motivos religiosos e tantos outros governos autoditatoriais que nós vamos aprender no decorrer do nosso ano. As relações entre os lugares. Aí vem a dinâmica do espaço geográfico. A evolução tecnológica dos meios de comunicação vai propiciar a rápida informação. Que nós chamamos hoje, no contexto atual, de globalização. Se eu pegar meu celular, vocês sabem mais do que eu. Porque vocês nasceram na terceira revolução técnico-científica e informacional. Que é a revolução da tecnologia, que é o surgimento da internet. Já nasceram com o celular na mão. Eu fui conhecer seu celular. Um celular quando eu tinha 25 anos de idade. Há 15 anos atrás. Porque a sua geração é muito mais evoluída nos meios tecnológicos do que a geração que eu nasci. Que seu pai nasceu, sua mãe nasceu. Então hoje nós temos uma rápida informação. Isso chama-se globalização. Circulação de tecnologia no território surgiu nos Estados Unidos a partir de 1950 a 1960. Resumindo, surgimento da internet. Espaço geográfico contém elementos naturais, árvores, rios, relevos, etc. Culturais ou humanizados, a paisagem, artificiais, casas, prédios, pontes. É o espaço que o homem constrói, o espaço geográfico. Ele modifica, ele destrói, ele demole, ele destrói o meio ambiente em si. O espaço geográfico, eu tenho Rio de Janeiro, uma paisagem bonita. Construído pelo homem mediante apropriação e modificação da paisagem. Porque o homem substitui o espaço natural pelo espaço geográfico na busca obsessiva pelo lucro. Onde centra-se a teoria de capitalismo. O que é capitalismo? Poder do dinheiro. Infelizmente no século XXI os seres humanos estão valendo o que tem no bolso. Se você sair para fazer compra, como é que você vai comprar alguma coisa sem dinheiro? Isso chama-se o quê? A dinâmica do espaço geográfico. O espaço geográfico sofrendo várias modificações. Preste atenção no tio agora. O espaço geográfico vai sendo moldado, ou seja, modificado, transformado, mediante as transformações que a sociedade insere, diante de suas novas necessidades. Aí eu tenho aqui a Avenida Paulista em 1891. A população da cidade de São Paulo não passava de 100 mil habitantes. Preste atenção como era a Avenida Paulista, a principal avenida da cidade de São Paulo. A maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Olha agora, a Paisar da Avenida Paulista em 1950. Vamos voltar? Olha lá, em 1891, 60 anos depois. Cadê a natureza? Foi substituída pela construção de casas, pelo espaço geográfico. Substituindo o verde pelo asfalto. E nós vamos ter o quê? Vários problemas ambientais como nós temos nos dias de hoje. Espaço geográfico de modificação, Avenida Paulista no século XXI. Consolidada como grande centro empresarial. Eu tenho aí a Fiesp, as fundações das indústrias do Estado de São Paulo. Lembrando que o Estado de São Paulo é o estado mais rico e desenvolvido do Brasil. Nós vamos aprender no decorrer do ano o porquê. A dinâmica do espaço geográfico. A sociedade e seu espaço geográfico. O espaço geográfico é ocupado, construído e transformado de formas diferentes entre as sociedades. Aqui eu tenho a sociedade indígena. Eu tenho aqui um trabalhador na sociedade rural, um produtor rural. Fazendo uma agricultura de subsistência voltada para o seu consumo e da sua família. Eu tenho aqui já uma transformação do espaço geográfico com a cidade de Manaus. Onde nós temos aí as transformações na paisagem natural. Quando nós falamos Amazonas, Manaus. Nós temos aí a população vivendo um terror, um caos devido a falta de oxigênio. Várias pessoas entraram em óbito devido a SARS-CoV-19 que está acabando com a população a nível mundial. Inclusive no Brasil, na nossa cidade. Onde temos que ter muito cuidado até sermos vacinados. Porque hoje quando se fala de Manaus só vem margens tristes nas nossas cabeças no momento atual. Onde eu tenho aí a cidade de Manaus. Sociedade urbana, as principais mudanças na paisagem natural. O espaço geográfico modifica para atender as necessidades sociais e econômicas da sociedade. E a sociedade urbana. Para atender as necessidades sociais e econômicas da sociedade urbana. Surgem diferentes profissionais para executar os diversos trabalhos. Aí vocês estão estudando. Um dia está aqui no meio dos profissionais. Igual o tio está aqui como professor. O seu pai tem a profissão dele. A sua mãe tem a profissão dela. E assim, etc. A modificação da paisagem urbana no decorrer dos tempos. E as desigualdades socioeconômicas no espaço geográfico. Para poder, quase finalizando. A construção do espaço geográfico e suas modificações não acontecem de maneira igualitária. Existindo assim desigualdades socioeconômicas nos espaços. Eu tenho de um lado desigualdade social. Pessoas ricas, pessoas pobres. Impactos ambientais. Várias consequências ambientais vão ser decorrente da ação antrópica. Perante o meio. E o uso indiscriminado do espaço. Ao construir e modificar o espaço geográfico. Sem um planejamento ambiental. O homem provoca desmatamento. Depósito de lixo e esgoto em locais inapropriados. Poluição do ar. Que afetam a própria vida dos habitantes. Aqui é um casal de namorado no futuro. Como é que eles vão dar um beijinho no outro? Eles vão estar com oxigênio nas costas. Por que? Não vai ter oxigênio na natureza. O homem está destruindo tudo. O homem está destruindo com desmatamento. Está retirando a oxigenação da atmosfera. A atmosfera é a camada gasosa de ar que envolve a terra. Muito bem. Sexto ano. Nosso primeiro vídeo. Nossa primeira vídeo aula. Na nossa primeira semana de aula. Do dia 8 ao dia... Que vai até o dia 12 de fevereiro. Onde nós temos aí duas aulas de geografia semanais. Muito obrigado. Fiquem com Deus.